Estamos prontos e ansiosos para te ver Estamos prontos, Deus Estamos prontos e ansiosos para te ver Estamos prontos e ansiosos para te ver Diga ao Senhor, estamos prontos e ansiosos Estamos prontos e ansiosos para te ver Força, solta a tua voz Estamos prontos, vai, canta forte Estamos prontos e ansiosos para te ver Estamos prontos e ansiosos para te ver Estamos prontos e ansiosos para te ver Corações disponíveis Estamos prontos e ansiosos para te ver Corações desesperados cantam pra Deus Estamos prontos e ansiosos para te ver Corações apaixonados cantam pra Deus Estamos prontos e ansiosos para te ver Canta com eles, estamos prontos Estamos prontos e ansiosos para te ver Estamos prontos e ansiosos para te ver Corações desesperados cantam pra Deus Estamos prontos e ansiosos para te ver Corações desesperados cantam pra te ver Estamos prontos e ansiosos para te ver Coração desesperada cantam pra te ver